A Paz do Mundo Muito revoltada, né? De muita revolta e sem palavras para descrever esse momento. Só quem sabe é quem está passando e revoltada com tudo isso e queremos justiça, né? A notícia é muito ruim. A saudade da mamãe é algo que parece que a ficha não caiu ainda. Não. Só que eu quero agora a justiça. Quem quer fazer isso com ela vai pagar. Muito caro. Que letra é? Não. A é letra. A. Paz pela paz, pelas luzes, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, 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 pela paz